Os garotos que têm corrido como Alex Quartan, como Vicente Luke e eu mesmo, pode mudar a vida deles. Mas quer falar de treinar? Não deu, 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 mas eu estou só assessorando os meninos aqui na aula. São dois grandes campeões, o Vicente e o Quartan é o nosso grande campeão no momento. É muito importante que eles tenham esse contato. Quartan, aqui no Instituto de Ação, a gente teve a Rafaela Silva, que já que a gente tinha ali. Então, quem não faz mais decisões? Ou seja, são exemplos que estão dentro do Instituto de Ação e passam a ser exemplos para eles também. Qual a importância desse sonho, essas considerações que podem ser realizadas? É isso. Realmente, eles têm um exemplo de um dos casos, o Instituto de Ação. É um instituto que trabalha com o social, com crianças muito novas, no intuito de mudar através do esporte. Mas também trabalha com alto rendimento. E a Rafaela, realmente, é um exemplo de um campeão ali que foi feito dentro dos campeões do Reação. Então, você vai entrar lá no torno para falar com ele durante a luta, para orientá-lo. O que você espera, assim, ajudar ele durante a luta? E o que vocês têm conversado? Vocês disseram que têm conversado muito nos últimos dias. Então, o que vocês têm conversado nesse pré-luta? Cara, o trabalho foi feito. A gente já fez tudo o que tínhamos que fazer. Conversamos tudo o que tínhamos que conversar. A luta agora, ela vai desenrolar. E, no desenrolar, a gente vai falar algo. Talvez eu esteja ali e nem abra a boca para falar nada, entendeu? Mas, se precisar, eu gosto de estar ali. Para você, o quão importante é essa ação social que está acontecendo aqui? Eu acho que esse tipo de ação que o UFC faz é super importante. Não só para o desenvolvimento do MMA, mas também para o desenvolvimento do nosso país, do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país com muito talento. E nem sempre a gente tem o apoio que a gente merece pelo nosso esforço. Então, um evento assim como o UFC, que é o maior evento de MMA do mundo. fazer uma ação como essa, poder conectar a criançada que um dia quer ser lutador com caras como eu, como o Poatan, que já são os lutadores expoentes no Brasil. O Poatan campeão. Acho que é o que tem que acontecer para motivar todas as criançadas que estão vindo. Qual é a sua opinião dessas duas disputas de cinturão? Então, esse sábado vai ser duas lutonas. Eu acho que o Glover vai se tornar campeão de novo. Acho que vai ter cinturão para o Brasil. Já na quarta luta do Daico contra o Brandon Moreno, acho que vai ser um lutão. E essa eu estou dividido. Eu gosto dos dois, dos chungos dos dois. E realmente não vou apontar nenhum como favorito. Acho que a gente vai ter que ver para saber quem vai ser campeão. E você tem uma previsão de data para poder lutar novamente? Então, a previsão para a volta é junho ou julho. Eu ainda estou planejando, mas como eu venho de derrota, estou trabalhando uma grande evolução aí para corrigir os erros e voltar melhor do que nunca. Então, junho ou julho eu devo estar voltando. E você vai estar no corner do Durinho? Essa luta não. Não vou estar no corner do Durinho, mas vou estar aí torcendo e vou estar apoiando ele sempre.